Oi gente, estou aqui com a Roberta Gomes, fundadora e criadora da RG Cosmetics. Roberta, de onde nasceu esse sonho, essa paixão, esse projeto RG? Bom, na verdade eu sou cabeleireira, né? Essa é a minha primeira paixão. Eu sou headdresser há alguns anos e eu mudei para os Estados Unidos de volta há seis anos e meio, quase sete anos atrás, onde o meu primeiro foco era botar um salão e naquele tempo a gente descobriu que melhor do que desenvolver um salão, na verdade seria desenvolver uma marca, uma vez que era algo carente para esse mercado. E aí foi quando Deus me deu uma palavra super importante, dizendo que estava trazendo um novo tempo sobre a minha vida, um tempo de riqueza e glória. E logo em seguida que ele me deu essa palavra, eu fiquei pensando, ah, o riqueza e glória, esse vai ser o nome da empresa. E o nome da empresa era RG, nessa época o meu pai fazia parte do projeto junto comigo, e o brome do meu pai é Roberto Gomes, o meu nome é Roberta Gomes. Então não só foi a conexão da promessa que Deus deu, mas também do nosso nome. E aí a gente começou a desenvolver, começamos não só no desenvolvimento da marca, mas como na fabricação dos próprios produtos. Como é que você se sente vendo a RG nesse tempo que está hoje? Sem dúvida nenhuma, 100% impactada, 100% realizada. Eu posso dizer que hoje me falaram uma frase muito legal, né? Eu não tenho um trabalho, na verdade, eu tenho uma paixão. Nunca é um trabalho, nunca é um esforço trabalhar e pensar na RG 24 horas por dia. É literalmente aquilo que eu faço e amo. Eu sou 100% apaixonada pelo que a gente desenvolve, não só pelos produtos, pela tecnologia, por estar com a cliente. Cada treinamento, cada tratamento que a gente desenvolve, cada país que a gente visita, cada cliente que a gente abre, tem sido uma recompensa imensa. Primeiro ver o resultado direto em alguém. É simplesmente em uma hora, uma hora e meia, você sai totalmente transformado. Eu creio que isso é a grande recompensa de Deus ter colocado um projeto desse nas nossas mãos. Primeiro ver o resultado direto em alguém.